Vamos acabando de chegando, estamos pertinho do bom Jesus da Lapa Uma paradinha aqui Pra galera desabafar um pouquinho, respirar um pouco Vamos aqui, ó Estamos chegando, estamos chegando A pedra, daqui lá deve gastar o que agora de carro? Uns 20 minutos, né? Se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos lá A galera está lisa, o Zé Antônio está mandando um cafezinho Vamos ajeitando a botinha, então vamos lá no café, né? Cobremos não, é isso aí Só precisa de um sucozinho Não, não, Karine Um sucozinho Cuidado aqui agora Ah, tem que chegar aí Vai, vai Deixa eu passar, né? Deixa eu passar, tá? Chegou o que? Chegou? Chegou? Chegou o rei Chegou o rei Ele vai tirando as esperanças Chegou o rei Chegou o rei Lá de cima Solta a pipa de lá de cima É dramático, demais, tá duro? Nossa senhora O maluco vem de sandália O maluco vem de sandália O maluco vem de sandália